Caralho, o maluco tá querendo arrumar um homenagem aqui. Eu consigo uma menina pra um homenagem, tu toparia, mano? Não, porque depois que eu peguei Covid, eu vou falar pra você que eu fiquei meio em choque. Meio bolado com o teu contato. Tá meio brocha. Não, isso aí... É mesmo? Fica com o pau meio coisa? Abaixa a libido? Fica. Aí é ruimzão, mano. Porra, mas o cara vai transar com Covid, é erradíssimo. Não, não. Não, não é errado, é certo. Boa. Pega esse corte, ele falando que não. Porque esse ato transar com Covid... Depende se você for transar com o inimigo. Você não... O inimigo, você quer destruir ele. Você transaria com o Bolsonaro ou Zero Bens? Pelo bem do Brasil? É. Com o Covid? É. Ah, mano. Tu faria isso pela nação? E com o Renan. E com o Renanzinho. E o Renanzinho 04? Faria, faria. Fica quietinho. Renanzinho, pegador do condomínio. Fica quietinho. Olha, eu acho que legal vocês entrarem nesse assunto aí. De quê? Porque vocês pensam igual sobre... Sobre muitas coisas no ato sexual. Ah, é. Mano, uma coisa que eu queria te perguntar. Você já deu o cu? Não, ainda não. Mas é uma coisa que passa pela sua cabeça. É, é. Então, porque... Você não acha uma sacanagem a pessoa? Você vai morrer e não vai dar experiência? Isso é muito errado, né, cara? É terrível, é terrível. Com certeza que eu vou dar meu cu. Não, eu... Mas assim, como você pensa? Cara, o... Tipo assim... Eu me atraio pelo corpo feminino. Já falei isso. Já dei essa declaração algumas vezes. Uhum. E uma mulher trans seria... O ideal, assim, porque... Eu... Tenho mais atração, entendeu? Entendi. E aí tem que ser uma mulher trans ativa pra poder topar me comer. Essa é a minha ideia, mano. Meu ideal. Você já chegou muito perto disso, assim? Que tava, tipo... E aí, na hora, te bateu uma insegurança. Tipo, caralho, será que eu... É hoje mesmo, eu vou. Eu vou. Já aconteceu uma situação que tava muito perto? Não, nesse caso, não. Já... Não, já. Já com um peru de borracha, né? Conte mais sobre... A menina tentou socar na minha bunda, só que... Eu falei, não tá... Não tá rolando. Mas ela te pegou desavisado? Ela nem avisou nada? Não, ela avisou. Ela falou, ó... Eu tenho esse, esse e esse. Aí eu escolhi um que começava grossão pela cabeça e ia afinando depois. Mas ele era menor, então me dava a sensação que ele ia entrar com mais facilidade. Aí eu falei, vou nesse. Aí, no que ela jogou, eu falei... Eita, não, 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 não. Não vai rasgar meu cu. A sensação é de rasgar o cu. Cara, eu acho que... Aí eu falei, beleza. Aí ela, com o dedinho magrinho dela, ela foi e introduziu. Aí eu falei, o dedo... O dedinho rolou. Aí, filho... Eu, lá, ó... Eu já colei... Perninha com espasmo. É, tipo, isso aqui, ó. A minha perna ficou assim depois que eu... Eu juro pra tu, mano. Choquinho, né? Choquinho. Choquinho. Falei, caralho. Que isso, irmão? Eu nunca tinha vivido isso na minha vida, mano. Eu acho que romper a fronteira é o mais... Você já assistiu Ghost? Não. É... Que ele morre, né? E a esposa fica viva. O Patrick Schweitzer. E aí ele tem que passar pro outro lado da vida. Que ele morreu. Ele é um fantasma. Eu acho que você passar a fronteira é a parte difícil. Tipo, ele entrando é a parte difícil. Tipo, caralho, tá rolando. Tá acontecendo, tá acontecendo. Então, a partir do momento que laceia que pronto, cruzei a linha. Será que não é igual aquele cocô que você vai fazer? Que não sai. Tem que fazer força. A hora que sai os primeiros três centímetros o resto vai no embalo? É, eu acho que pode ser isso aí. É a fronteira. Tem que passar. Talvez seja um lacre, né? É um tema. É uma coisa... É uma experiência. A gente tem que se... Tu deixaria eu te mamar? Depende da situação, né? Se for uma coisa gratuita, assim... Não, gratuito não. Tamo numa homenagem ali. Pum. Tem aí eu, você, duas minas. Blá, 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 blá. Daqui a pouco a mina, pô, não sei o que. Vai dar uma mamada aí um no outro. Ah, mano, acho que tem que deixar, né, cara? Pô, você já... Já saiu na chuva, não saiu? Aí vai chegar na... Ai, tô molhando eu. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas é aí que começa tudo, filho. Também acho. É aí que começa a vacilação. É... É bom ser livre pra falar essas coisas, né? Bom. Pra caralho. Eu sou liberto, irmão. Quem tem preconceito e tá me julgando agora, é muito infeliz. Infeliz. Vai morrer sem dar o cozinho. Vai morrer sem dar o cozinho. Mano, a vida é uma só, irmão. É isso. O gay... O gay aguenta preconceito pra caralho. Vai me dizer que é ruim dar o cu? Passa por tudo isso pra fazer um negócio que não é da hora? Vai entrar um pau na minha bunda, mano. Até o final do ano, se eu tiver vacinado... Cara, isso é muito lindo. Se Deus quiser. Muito lindo, cara. Se Deus quiser, mano. Aquelas metas que a galera manda fazer no começo do ano. Cara, imagina o momento quando tá rolando, você olha e fala, caralho, consegui. Passei a vida... Executei as paradas. Aconteceu. Porra, mano. A gente veio aqui pra experimentar tudo, brother.